Olá, tudo bem? Rogério Galvão de novo aqui para o canal do site Único Dono. E hoje vamos comentar sobre o fim da produção de mais dois carros da montadora japonesa Honda. Depois do Honda Fit e Civic, chegou a hora e a vez dos SUVs HR-V e WR-V. Essa notícia já era esperada, mas de qualquer forma, pegou de surpresa muitos consumidores da marca. Nem tanto para o Honda WR-V, que nunca emplacou de verdade no Brasil. Mas no caso do Honda HR-V, sim. E vamos te explicar todos os motivos e detalhes do que vem de novidades da Honda ainda para este ano de 2022. Mas antes quero pedir mais uma vez a sua contribuição. Inscreva-se já no nosso canal, deixe seu comentário, a sua sugestão, pois este ano teremos muitas novidades para você que curte e ama carros assim como nós. Muito obrigado por estar conosco nesta jornada. Então siga já o nosso canal para receber as nossas notificações. E voltando ao tema, a Honda continua a sua reestruturação de linha de produtos e agora anunciou oficialmente a retirada de linha aqui do Brasil da dupla de SUVs, o HR-V e o WR-V. Então para quem ainda pretende comprar alguns destes modelos, terá de correr, tendo em vista o baixo estoque disponível no mercado. Em nota oficial, a Honda divulgou, abre aspas, A Honda segue focada em oferecer produtos que melhor atendam ao consumidor brasileiro, com alta eficiência e repletos de tecnologia de conectividade e segurança. Em linha com esse compromisso, a marca tem a previsão de lançar em 2023 outras novidades no país, entre modelos inéditos e renovações dos produtos atuais. A boa notícia é que um novo Honda HR-V chegará ainda em 2022. Apesar do anúncio do fim da produção do HR-V, a boa notícia é que ele já tem previsão de retorno ainda no primeiro semestre deste ano, de 2022, e deverá vir com muitas novidades e completamente reformulado. Confira aí algumas imagens liberadas pela Honda deste novo HR-V já lançado na Europa. Aqui no Brasil, inicialmente, o Honda HR-V irá manter os motores de 4 cilindros 1.8 flex de 140 cavalos, utilizados hoje na versão de entrada, e já na versão top de linha Touring, irá utilizar o motor 1.5 16 válvulas turbo de 173 cavalos, e depois ainda virá a versão híbrida, provavelmente só em 2024, com o motor 1.5 flex do seat unido ao sistema elétrico. O câmbio será o mesmo, CVT, com borboletas no volante. O novo Honda HR-V chegará ainda com tamanho maior, com o objetivo de fazer frente aos SUVs que estão dominando as vendas atualmente no Brasil, no caso aí do Toyota Corolla Cross e Jeep Compass. No visual, a nova geração continua com linhas limpas e elegantes, como você vê aí nas imagens, mas não muito esportivas, internamente, sem muitas transformações, e sim um visual mais limpo, com uma longa saída de ar na parte superior. Com relação a valores, é difícil dizer ao certo, com tantas incertezas aí no mercado global, mas uma projeção atual é de que ele fique na faixa entre R$ 110.000 e R$ 160.000. O preço mais elevado se justificará com a oferta de tecnologias semi-autônomas do pacote Sensing, como, por exemplo, o controle de cruzeiro adaptativo. Agora, falando do Honda WR-V, ele irá abrir espaço para a entrada de um novo SUV compacto. Para não perder muito mercado, a Honda quer investir em um projeto de SUV compacto, pensando nos países emergentes. A montadora japonesa deverá utilizar para este projeto o ZRV, um compacto apresentado no Salão Autoshow da Indonésia em 2021. Este novo carro deverá ser fabricado no Brasil e chegará por aqui somente em 2023, e também utilizará a plataforma e motores do novo Honda City. Este veículo utilizará uma arquitetura nova e mais moderna, possibilitando uma configuração de sete lugares em seu habitáculo. O objetivo é entrar na briga direta com Nissan Kicks, Hyundai Creta e Chevrolet Tracker. Ainda sobre o Honda ZRV, ele será maior que o atual WR-V. terá um comprimento entre 4 metros e 4 metros e 30, com 1,70 de largura e 1,60 de altura, apesar de suas dimensões exatas ainda não serem divulgadas oficialmente. O Honda ZRV seguirá muito parecido com a estética de seu irmão maior, o Honda HR-V, com a moldura superior cromada interligada aos faróis, luz de LED estilo alongada e lanterna com seções em nichos. É isso aí pessoal, finalizando esta matéria, o que você achou destes novos produtos da Honda? O que achou aí do novo visual do novo Honda HR-V? Deixe aqui o seu comentário, não esqueça de seguir o nosso canal para receber as notificações sobre as novidades do mundo automotivo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.